Uma grave denúncia, comida vencida e até com barata era servida para a população no Centro de Referência e Assistência Social da Vila Isaura, em Goiânia. A repórter Flávia Moreno tem as informações. Baratas, centenas de carunchos e mais de 100 unidades de alimentos vencidos. Eles eram servidos para a população que faz atividades no Centro de Referência e Assistência Social da Vila Alzira. O feijão está impróprio para consumo há mais de um ano. O leite na geladeira venceu há três meses e, mesmo assim, estava sendo ingerido. Todos esses alimentos foram encontrados durante a visita dos vereadores que fazem parte da Comissão Especial de Inquérito da SEMAS. Os alimentos, todos eles contaminados. Tanto é que é verdade que a Vigilante Sanitária esteve lá imediatamente e apreendeu mais de 100 produtos vencidos que estavam disponibilizados para a comunidade naquele exato momento. Na unidade, eles também constataram diversas irregularidades na estrutura física. A própria diretoria e a gestão, você pergunta quantas máquinas de costura tem aqui dentro. Não sabemos e a pessoa nos responde com a maior simplicidade. Não, nós não fizemos levantamento. Ora, como é que você entra para uma unidade e não sabe o que tem ali dentro? Inclusive, não sabe que os alimentos todos estavam vencidos. A SEI também quer descobrir onde está uma van que foi comprada em 2015, mas há anos ela não está lá. O veículo custou 120 mil reais. Os vereadores que fazem parte da Comissão Especial de Inquérito vão fazer um relatório da visita solicitando à Secretaria de Assistência Social que faça uma auditoria completa dentro da unidade. Por nota, a Secretaria Municipal de Assistência Social informou que os alimentos apreendidos no craze da Vila Isaura já estavam separados em local apropriado dentro da unidade onde os produtos seriam descartados. A SEMAS ainda informou que seria estudado uma forma de reaproveitar algumas embalagens para a produção de artesanatos. Acrescentou também que esses produtos não estavam sendo utilizados para o consumo.